Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Jitope Dragon, estamos aqui para mais um tenso galera, o tenso gameplay de Resident Evil 4, é isso aí, estamos aqui com o Leon, Scott Scannett e a filha do presidente Ashley, e se vocês verem meu braço meio bugado é porque eu estou controlando o remote, e aqui no setup ainda não está definindo o lugar do sensor, logo arrumaremos isso, mas meu braço por enquanto fica assim, tá bom? Tá lindo lá na pesquinha, né? Tá lindo, meu Deus do céu, mas vamos lá, vai dar umas bugadinhas, mas a gente vai que vai, aqui é Hardcore, entendeu? Aqui é Hardcore, vamos lá, eu lembro ainda dos comandos tudo, se eu não me engano vai vir um bicho dali, né? Vem bicho A gente já matou? Ao visto já Caralho, temos que pegar isso aqui, que é importante Isso é extremamente importante Embora eu não queria que fosse não, sabe? Sim, não precisava Nossa, mano, agora que eu percebi, a gente já está com muito pouco item de cura Muito pouco mesmo Temos que sobreviver, cara Aqui vai ser um pouco mesmo, um básico, um básico, entendeu? Um básico, um básico Vamos lá Cadê o quadro do Sandler? Aqui, ó A gente já cata mais 5 mil conto, entendeu? Mais bala Cadê? Aqui Nada, isso foi 21 Vamos Vai Pecetas Tá ótimo, por enquanto, galera Inclusive, nós estamos no retorno dessa série, né? Fiquei um tempo sem gravar Tivemos muitas mudanças no canal, mas... Ixi, bala de magma Quando o jogo dá bala de magma, você já fala Vai dar ruim, velho, vai dar ruim, mano Você já sabe que vai dar ruim It's locked Sim, claro Isso, assim, ótimo, muito bom E agora nós vamos enfrentar um dos inimigos Mas que só não é pior do que o Verdugo É o segundo pior do jogo todo Eu não estou de brincadeira A primeira vez que eu enfrentei ele, eu demorei muito pra passar Tô com quantas balas de magnum? 21 21 balas de magnum Bom, vou ver se eu consigo vencer Deixa eu ver como tá a potência do rifle Firepower tá 7.0 Firepower tá 12.0 E o dela tá 17 Bom Vamos que vamos, galera Eu vou de striker, mano Tem que guardar Ah, não, vou usar uma bala, vai Vamos examinar aqui A capacidade tá 10 Então eu vou usar uma bola de magnum Só uma Mais nada Olha lá, mano Ele é cegueta, ó Que inimigo chato de derrotar, cara Ele é muito chato mesmo Mas vamos lá E eu ainda com o controle bugado, velho Olha isso Que bugado Como é que eu vou fazer os tiros? Ah, meu Deus do céu, viu Mas vamos que vamos Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Calma Calma lá Droga Meu Deus Meu Deus Se ele me ver, ferrou, galera Vai Já vamos trocar pra striker A gente tem que atacar Matamo Ufa Não foi Tão difícil Já pode vir, Ashley Já não há mais problemas Fiquei meio tenso Vamos colocar Ah, não, já sei o que a gente faz Vamos Equipar a magnum E carregar a bala dela Beleza Beleza Ah, mano do céu Temos que guardar bala de magnum Só temos vinte, cara E vinte não é muita bala de magnum Não é mesmo Sobrou um espaço aqui, né Então, tá ótimo Vamos colocar a erva ali Não, vamos usar a erva Acho que a gente tá precisando É a nossa vida Vai, já usa direto Isso, tá bonito Vamos equipar aqui A nossa Pistolinha Não é mesmo A nossa pistolinha Amiguinha Bem legal Ela é sensacional Amiguinha do povo Camarada Tu fica aí, Ashley Não vai vir bicho? Pelo que eu me lembro bem, mano Ah, mas eu tenho que puxar a alavanca Nossa, mano O burro esqueceu De puxar A alavanca Então a gente tem que voltar E puxar a alavanca É justo Espero que nesse meio tempo nenhum bicho pegue a Ashley Afinal, se pegar Nós estamos ferradinhos Ashley, já venha Nem sequer pense Siga-me os bons Vamos Olha lá A boca A boca Meu Deus, nenhum tiro certo Vai Isso, vai pro fogo Vai direto pro fogo Vai, 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 vai direto pro fogo Chupa Rifle 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 é bom, cara Ah, inclusive rifle é bom nessa parte, hein Bora usar? Nossa, eu não acredito Ah, a capacidade de rifle é de 9 não é de 10 Meu Deus Morreu Morreu Nossa, nem tô te vendo, né Meu Deus do céu, viu Esse pessoal tem que ser mais inteligente, mano Tá louco Morre logo, vai Isso Isso Vem Já vem, Ashley Isso, Handgun Agora sim a gente fica com a nossa Amiguinha, Handgun E agora Nossa, mano Vai ter uma parte complicada demais, velho Mano, nem sei direito que eu vou fazer nessa parte, velho Não posso nem meter o louco Pra vocês terem uma noção Ai, cara Eu vou Eu vou na fé, né, mano A gente só Nessas horas a gente recorre, né Fazer o que, cara Deixa eu ver se a mira Já desbugou É, tá melhor do que antes Por isso que eu tô um pouco mais longe Da câmera Ah, tá tranquilão, velho Me solta, fi Ó, já chegou assim, entendeu Pra... Pra... Pra firmar que o quê? Que eu vou atacar, velho Se me atacar, eu vou atacar, entendeu Ai, tá vindo gente dos lados, né Esqueci Ai, veio gente desse lado Meu Deus do céu, calma Sai Sem pânico Sem pânico Sem pânico Pelo amor de Deus Ashley Ah não, não é Ashley Não, cara Isso é fora Isso é fora Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Ashley morreu Ashley não morreu Ashley definitivamente não morreu Solta Ashley Meu Deus, eu vou morrer Ashley tá numa situação crítica Muito crítica Toma Eu Muito bom Morre Morre também Nossa, ele ainda tá vivo, cara Você é feito de quê? Sai daí, Ashley Sai agora daí Meu Deus Morreu, morreu, morreu Corre daí, Ashley Corre daí Corre daí que essa piranha come cabeças Meu Deus Tem dois arqueiro, velho Não tem um negócio de dificuldade Se você errar muito tiro Você não fica com dois arqueiro Droga Ah não O que que eu faço agora? Sai daí Sai, vai Cai fora Não quero mais conversa também não Vai, sai Oh, louco, mano Só atrapalha Tem gente atrás da gente, é? Isso, morre Calma, aquele tiro não vai chegar ali ou vai? Chega sim Ah Ah Morreu, 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 morreu Corre, Ashley Corre, Ashley Corre, Ashley Cadê? Ah, tá ali Isso aí vai na handgun mesmo, não tô nem aí Ah, tá vindo gente atrás, Ashley Tá vindo gente atrás, Ashley Corre, Ashley Tá vindo gente atrás Ah, não Não tava não Meu Deus, cara Essa parte é muito desfeição Meu Deus Tem gente de perto Sai fora, vai Ai, corre Meu Deus, mano Que que eu faço? Corre, Ashley Só corre Nem pensa, fia Pega isso daqui Cadê o bicho? Eu também Fui, sai daqui Vai Sai Olha a mira bugada Olha a mira bugada Ah, mano, fala sério, cara Muita bala pra pouca coisa Por isso que não era bom eu ter comprado Rocket Lot no infinito Me acostumei Agora tá ruim no jogo Ah, não Você tá maluco, velho Vai ser muito Difícil passar dessa parte Vai ser complexe Eu era bom nesse jogo Mas aí eu fui inventar de comprar arma Infinita e ficou ruim Arma infinita não Não é uma Que era meu sonho Comprar ela Rocket Launcher Falando em comprar, quanta grana a gente tem? 220 mil Tem que fazer uns upgrades nessas armas Mano Eu tô com munição de pistola Mas a pistola não tem assim Tipo, atirou Não vai que nem a shotgun Dá um dano danado E depois Mata Não Cadê o noiado que ficava aqui? Tinha um noiado, mano Eu lembro do noiado Morreu aparentemente Tá ótimo Vamos fazer o que? Ringe grenade Bananá Muito bom Ah, tem que ver quantas balas de rifle tem Que eu vou precisar de muita bala É Tá, beleza Vim bastante Aqui, pega isso Perfeito Se eu não me engano vai descer um cara dali de cima Ó Eu vou sair daqui já com uma granada flash na mão Vocês vão ver por que Isso Tá ótimo, já vem Ashley Bom dia Bom dia Vem Ashley Vem Ashley Vem Ashley Ah não, ah não, ah não, ah não Tô matando a Ashley, vou matar ela Ela não vai chegar aqui Não viva Mortaram Mataram Tá, não posso usar essa técnica Já entendi Ai moleque Bora Ashley Já bora Só bora 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 Bora, 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 bora Tô nem aí Pega o dinheiro né, que tinha algo importante Ótimo, morreu né Calma Calma, não morreu ainda Ótimo, morreu Certo, chegamos até aqui Não vamos desistir agora né Morreu né Morreu Morreu Ai Tá Tá Certo Tem mais? Tem mais, vamos ali Esse aqui Esse aqui eu vou acabar na TMP com ele Esse aqui eu vou acabar na TMP com ele Meu Deus Pensei que tinha vindo um de cada lado, mas não veio Bora Ashley Meu Deus, vamos nos matar Isso, isso, ajuda, ajuda Eu vou ajudar ele pro escudo né Plaga não né, plaga, plaga Sempre plaga E agora vai ser uma parte que vai exigir muito rifle Você vai morrer Ai meu Deus Quantas balas de rifle Tenho o suficiente Acredito eu Vamos lá né O que for vai né mano O que for vai Vamos lá Ashley Vai Eu vou ficar aqui espelho pra ver Se o mundo me vier eu já mato Entendeu? Dá pra ir mais rápido aí filho Por favor Por favor Ashley Mais rápido mano Vai Abaixa também ponte Caraca Mas demora hein Vai Vai Abaixou Finalmente moleque Bora Ashley Olha 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 Cala a boca Eu já sei, eu já sei o que tem fazer Não me deem instruções que eu já tô nervoso Ashley Ai galera foi muito tempo pra chegar aqui Tempo desnecessário totalmente Ah, ótimo, 10 balas de rifle Calma Ah não, calma, tem um jeito Não veio nem um zumbi até agora Carrega, carrega Beleza Agora temos espaço Ótimo Obviamente eu vou usar o rifle Ih, mano Vamos lá, cara Espero que ela não morra nem eu Senão vai ter que começar tudo de novo Eu com certeza não quero começar tudo de novo De cobertura, algo assim Eita Calma Ixi, tá vendo aqui embaixo também, velho? Que isso? Sai Sai também Sai Eita Tá vindo desse lado Boa, Ashley Nossa, ferrou, cara Se ferrou Meu Deus Não, cara Solta a menina Vai Ah, matou Meu Deus Mas tá vindo correndo O que é isso, cara? Para Sai dela Desiste Ela não quer você Vamos, Ashley Vamos, Ashley Vamos, Ashley Se ferrou Se ferrou Se ferrou Ah, é logo aqui Muito bom, Ashley Eu sei, filha Vamos Corre, Ashley Corre Corre, Ashley 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 Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Ótimo Ah, por favor Não save, cara Tudo que eu quero Não save Só Não save Onde a gente tá? Se tiver um save Pra mim já tá bom Tá ótimo Na verdade Vamos ver Aqui tem Munição Muito bom Vamos ver Mas por aqui Mano, eu sei Porque o mendigo Eu chamo ele de mendigo Mas ele é um mercante Eu sei porque o mendigo Não pega esses tesouros Tá mó perto dele, cara E ele vende granadas Assim, não Ele não vende Pra se comprar Mas se eu vender Pra ele Ele compra Rifle Isso aqui também Mano Porque ele não pega Tá aí Pra ele Ele que não quer Vamos ver Se eu preciso de energia Não Na verdade Vamos juntar Só com essa Não, só com essa Não, só com essa Meu Deus, cara Esse gameplay Foi muito insano E o próximo Vai ser mais ainda Porque Vai ser o dos cachorros Invisíveis Não, não Comprar nada Vamos ver O que tem pra vender Ixi, tem um monte de coisa Pra vender, véi Vou pôr Paul Jam Três Avert Blow E uma Spyro Eu não quero Eu quero tunar Não, Black Tail O poder dela já tá bom O que eu quero tunar mesmo A Broken Blutterfly Também tava precisando, hein Deixar uma tunadinha Uma tunadinha bem bonita Era bom, hein A Striker Já tá com Firepower No máximo O Rifle Também era bom Legal Quando tá Nossa, 35 mil Mano, que isso Vamos tunar então O Rifle Ou a Handigan Ou a Black Tail No caso, né Nem sei, mano 35 mil Pra deixar 20.0 Vale a pena Porque Eu vou precisar muito Da uma start No mundo mesmo E a Black Tail Eu uso bastante Mas não dá mais Pra tunar Firepower 15 mil Pra deixar A capacidade dela Dá 25 mil Tá, vale a pena Ele passa uma moto Agora, né Tá ótimo Cadê a Striker? Ó, o exclusivo Da área 60 Viu? Tá Nossa, a capacidade dela Agora é Sim, maluco Sim, moleque Isso ajudou Pra caramba, mano Olá, mano 100 balas Que que é isso, véi? Vai ser uma maravilha Agora Acabou com os inimigos A gente tem quantas balas? Eu acho que nem importa Mais o número de balas, né Não importa sim Porque vai que acaba, né A gente tem que Economizar Tá tudo muito caro Entendeu? Tá caro Mas enfim, galera Vou terminar o vídeo aqui Com vocês Salvando o game Porque Tá fácil não, cara Tá fácil não Não está fácil Definitivamente Esse gameplay Demorou muito Mas Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Avaliem, curtam e compartilhem Se inscrevam no canal E ativerem as notificações E não esqueçam de dar seu like Porque isso é extremamente importante Pra mim, falou? Tá isso, galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau